Fala pessoal, fala galera! Tá tudo bem com vocês? Mais um videozinho aqui pra vocês, olha, eu tô passando aqui em Borja aqui na Nacional 122 E é um lugarzinho bem bonito essa cidadezinha A gente não dá pra filmar ali a parte das montanhas, que tem muita casinha ali É bem interessante a arquitetura aqui também, pessoal Olha, mas a frente aí vai dar pra ver mais coisa Vai ser mais interessante aí pra frente Lembrando, pessoal, pra se inscrever aí no canal Deixar um like aí, dar aquela moral Olha, tá aí uma coisa Uma parte boa e ruim ao mesmo tempo de passar por Nacional, olha Você vai passar muito vilarejozinho, muita cidadezinha E aí você vai ter, vai, assim, vai ser mais lento, né? Vai perder um tempo ali E por outro lado, você vai conhecer os vilarejos, algumas cidadezinhas Olha, mas aí, como você vê, muito caminhão passa ali em Nacional Olha, são muitos mesmo É pra sair das portagens também, né? Olha aí Caminhão cisterna, porta-carros No Brasil é a cegonheira, né? Aqui eles falam porta-carros A gente ainda tem quilômetros pra fazer aqui nessa Nacional 122 Até conseguir sair na A6 Ainda vou mandar um pedaço bom aqui Olha, sinceramente eu não conheci aqui Eu tô até registrando aqui, mas pra mim é novo também, pessoal Porque Antes de eu trabalhar nessa empresa Eu não tinha o hábito de fazer essa rota E como eu falei pra vocês no vídeo anterior A viagem passada que a gente fez pra Itália Aqui tava a entrada da Nacional 122 Lá atrás tava interditada por causa do incêndio A polícia não deixou a gente passar Eu acho que tava Alguns trechos dela tava com muita fumaça E a gente não podia passar E aí a gente seguiu pela A68 Então, sinceramente, aqui eu não conhecia Olha, é um vilarejozinho mesmo Olha, Borja Ali é a placa já de fim Mas ali mais pra frente já tem outro vilarejo É o que eu disse, né Aqui na Nacional você pode fazer 80 por hora, né E depois chega nesses vilarejos e tem que fazer 50 Só que outra coisa curiosa também É que Aqui nós vemos muito lugar desse Com casas assim Abandonadas, sabe A gente vê até um Algumas que parece que todo mundo foi embora dali Olha, foi só eu falar aí ao lado direito Essa casa tá abandonada Com certeza Não só essa casinha da frente, mas atrás Não deu pra pegar muito bem Tem muita construção abandonada, sabe, pessoal Isso aqui Eu não sei se é porque Como já é mais afastado os jovens saem daqui Depois ficam só as pessoas idosas, né Tanto é que Se você procurar aí na internet Você vai achar A Espanha faz muito incentivo Pra povoar essas cidades Esses vilarejos fantasmas, né Que eles chamam, né Oferecem ali uns benefícios É Claro, né Tem ali umas Tem ali as cláusulas, né Você tem que morar naquele lugar Tem que Trabalhar naquele lugar Não pode sair O governo de alguma maneira Cria condições pra isso Não entendo muito dessa parte Mas eu já cansei de ver Essa notícia passando por aí Então é bem comum A gente passar Eu já passei em lugares Aqui na Espanha Que Você passava ali Naquele vilarejo E aquelas casinhas antigas Tudo abandonada Não tinha morador nenhum Já até dormi perto De um lugar assim Muito curioso mesmo Como vocês podem ver também O tempo já tá Bem fechado já Já não temos mais Aquela sensação de verão Verão já tá indo embora De noite já tem feito Mas aí A temperatura tem Baixado bem já Continua ligado No canal pessoal Daqui a pouco Vem o inverno E vai ser o contrário A gente vai filmar Muita neve A Itália mesmo Muita neve Eu lembro quando eu comecei Na carreira de motorista Eu passei lá Pela Itália Ainda bem que eu já tava Quase vencendo ali A minha amplitude de trabalho Eu encostei logo o caminhão Porque eles chegaram A interditar A autoestrada Pra vir aquele tratorzinho Tirar a neve E aquele caminhão Jogando sal De tanta neve que tinha Olha Essa plaquinha aí Olha aí Essa placa Indica que tem um parque Ou seja Um estacionamento Como você vê Um caminhão Tá vendo? Estacionado Sempre que você vê Uma plaquinha dessa É um estacionamento Às vezes Tem muita vaga Às vezes não tem Às vezes vai caber ali Dois, três caminhões só É pra você fazer Uma pausa ali Rapidinha Ou Ou quem trabalha de dois Parar pra trocar o cartão É tranquilo Ou às vezes até dormir Às vezes a gente não consegue Chegar numa área De serviço Como eu mostrei Vídeos anteriores aí Uma área ajeitadinha E eu mesmo Já cansei de dormir Num lugar assim Sozinho então Principalmente Tem que ter um cuidado Com as horas Muito maior Quando tá sozinho Olha aí Mais um vilarejozinho Aí pela frente Olha aí É como eu disse Aí você tem que passar Devagarinho Reduzir Alguns tem radar Então não dá pra Tem que respeitar mesmo Não só isso É respeitar mesmo O limite de velocidade Olha Esse aqui por exemplo É 40 Olha aí Tá vendo Pra piorar a situação Ainda tem estreitamento De pista Então é por isso Que tem que passar Mais devagar ainda Olha Aqui a direita Aqui tem uma Fabricazinha de lenha Olha Por exemplo Aí nessa esquininha Essa construção Tá abandonada Certeza que tá Ou a de cima Pelo menos Aparenta Tá abandonada Aliás O prédio tá todo Abandonado Tá vendo É bem comum A gente ver isso Mas é Aí é que tá a questão Olha Como que a pessoa Às vezes mora Aqui num lugar desse Você tá ali Tem Meia dúzia de casas Não tem nada Por perto Entende Então fica complicado Pronto Mas é isso Pessoal Queria mostrar Esse trechinho Aí pra vocês É Tem aqui Aqui é o lado Aqui Direito Uma espécie É um restaurante Me parece É um restaurantezinho Exatamente Olha O lado esquerdo Ali tem um Parquezinho De caminhão Também E é isso Pessoal Obrigado por ter Acompanhado até aqui Já já eu volto Com mais um vídeo Se inscreve aí No canal Tá aí na descrição O link do meu Instagram Pra gente se falar por lá Tá bom Um abraço Fica com Deus E até a próxima